Olá pessoal, futuros pupilos, treinadores, mestres pokémons, profissionais e amadores Oi, como vocês podem ver aqui, é finalmente, né, dia 5 de março de 2016 São 16 horas e 43 minutos, horário de Brasília Estou aqui para apresentar mais o diário de um mestre pokémon Pokémon Goal, galera Bom, como vocês podem ter visto aí na tela já, ou no anúncio do título do canal O beta teste lançamento no Japão, cara É isso mesmo, galera Deixa eu mostrar aqui para vocês Saiu num blog aqui, agora há pouco, uma notícia aqui pelo Facebook Pelo Pokémon Goal Brasil Que esse blog foi oficializado o lançamento de Pokémon Goal Porque a GDC foi cancelada A Gaming Develop Esqueci o que era o C Pô, esqueci, cara Mas enfim Acho que era... Ah, não vou lembrar o que é o C agora Mas enfim, foi cancelado E o que aconteceu? O John Hank Ele simplesmente deu um anúncio, né O CEO da Niantic que está envolvido Ele simplesmente falou que eles resolveram cancelar, né A conferência do GDC Do Gaming Developer Community É conferência, na verdade, né Conferência de desenvolvimento de jogos Para poder focar melhor Para lançar o beta teste De Pokémon Goal E o propósito maior foi realmente Essa... Gastar energia, gastar forças Para... Desenvolver melhor E fazer... E lançar o beta Como eu falei para vocês É... O beta Ele foi marcado no início, agora No comecinho de março E a ideia é começar pelo Japão Ou seja, os japoneses serão os primeiros A estar fazendo, né Esse... Esse teste, ok Essa notícia nesse blog aqui Foi do dia 5 Ou seja, foi lançada hoje mesmo Então eu vou ver se eu consigo postar o vídeo ainda hoje, tá Se você estiver vendo num futuro tão não promissor O que que acontece? Para você entrar nesse link Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo É... Vou pegar e passar essa notícia aqui para o meu site também E vou estar divulgando aí Então, se inscreve aqui no canal Curte minha... Minha página lá Você vai vir aqui no... No... No Facebook Vai digitar aqui Godoo Oficial Tudo junto Vai procurar aqui por página E vai ter esse cara de óculos aqui Você vai clicar aqui E vai clicar aqui em curtir Tá Que eu tenho postado notícia de várias coisas Ultimamente eu tenho postado mais de Pokémon Goal, pessoal Mas voltando ao assunto E você também compartilha esse vídeo aqui E também se inscreve aí no canal Certo? Com essa notícia Eles colocaram o link da NianticLabs.com E Pokémon Goal na frente Para evitar suspeitas O que que eu faço? Eu vim no site do Pokémon.com Videogames Pokémon Goal E realmente tem a notícia que Tá aqui Será um campo de teste limitado Somente para o Japão Então não adianta você querer jogar Ou querer fazer parte Do tester Porque você não vai nem conseguir baixar o aplicativo Por questões de IP E etc, etc, etc Entendeu? Infelizmente Mas vamos ver, né Com base nos japoneses Vamos ver o que que acontece aí Certo? Então Tudo que for oficial Venham Entrem Por favor Aqui nesse site Aí o que que acontece? Eu entrei aqui no site da Niantic Só que tá bloqueado Este país não é aprovado Para você Ó O país não tá valendo Então Teve um rapaz aqui Que ele fez uma postagem Né Ele colocou aqui Que ele conseguiu se cadastrar E o outro rapaz aqui Falou que tem o Ola Né O Ola Ele é um aplicativo Uma extensão do navegador do Chrome Tá aqui Eu já instalei Né Vocês podem ver aqui Ele É uma Fecha VPN livre Tá Sem limites Então eu baixei E instalei aqui Tá instalado Vamos ver agora É Se funciona por exemplo Né Esse site Tá bom É Acabei de instalar Baixado Eu resolvi gravar o vídeo Então vamos ver aqui O que que rola E Delambuge Né Aqui tá Informações pelo blog Da Niantic Também tem aqui Oficializado Né Dia 3 de março Né Foi A A companhia Né A companhia Pokémon E a Niantic Estão convidando os usuários Para testar Pokémon GO No Japão É No último mês Neste mês agora Né Ou seja Começou cara Certo Tipo Começou no Japão Então Talvez a gente vai conseguir Ver o Pokémon GO Gameplay Né Mas vai ser muito difícil Encontrar alguma coisa De verdade Até alguém Né Postar realmente Porque tem muito vídeo No YouTube Que se você coloca ali Ah Pokémon GO Gameplay Tem muita Real E vídeo misturado Certo Então com base Nesses dois sites aqui A notícia não é fake Certo E o que que eu fiz Eu vou atualizar aqui o site agora Vocês podem ver que o site Está de um jeito Vou fazer melhor Vou abrir outra tela Para ver se eu consigo me registrar Com o Ola aqui Que é esse carinha aqui Vamos ver Selecione um país Aí você Só passei o mouse aqui na extensão Eu uso o Google Chrome É Vou clicar aqui Vamos ver se ele vai abrir Navegação de Japão Aí ele vai fazer a VPN Vai fechar E vai atualizar a página Olha lá Já está funcionando E eu vou ter que traduzir isso daqui Porque está tudo em japonês Então eu não sei o que tem que fazer Não sei o que tem que clicar Aqui eu já posso dar uma Uma fechadinha aqui Beleza Está para o Japão aqui Está liberada a VPN Legal essa extensão Eu não sabia que existia Não sei se tem que clicar aqui Prevace Já vai abrir o Java Acho que o único link que tem É aquele dali E esse carinha aqui Então vamos ver O que que acontece Se eu clicar aqui Estou fazendo em japonês aqui mesmo Opa Já tem o preenchimento do e-mail Não sei o que vai significar Essas outras partes aqui Aqui tem que digitar alguma coisa Que eu não sei Vou tentar usar o translator aqui Eu não sei se vai me ajudar Mas acho que é isso Não deu para traduzir Mas é isso que eu queria mostrar para vocês Endereço de e-mail Gmail ou conta Telefone inteligente Eu não sei qual plataforma você vai usar No caso aqui a segunda plataforma A entrada do nome do usuário Né E o nível opcional aqui Que seria Acredito eu A parte da idade Certo Nível de penetração Que bosta né Tipo WTF Tá ligado Receba notícias e atualizações De Pokémon GO Né Isso em Em japonês Mas enfim Aí aqui eu acho que não vai ter 8, 9, 1, 2, 3 Tem até o 16 anos aqui Mas Não sei o que significaria Esse daqui é opcional Acho que é o nível Que você conhece Pokémon Alguma coisa assim Mas eu não vou A princípio eu não vou colocar nada aqui Porque é opcional Tá bem discriminado aqui Que seria o Ingress Né Ó Aqui ó Ingress Seria acredito eu O teu level no Ingress Ok E aqui A imagem Não conseguiu traduzir Justamente pra isso Eu vou tentar fazer aqui Daqui a pouco E vamos ver se eu consigo Me cadastrar Mesmo não utilizando E tipo Uma coisa que eu falo pra vocês Adianta fazer tudo isso Se você não morar no Japão E só tiver Pokémon lá Ah Pra fazer um ou dois vídeos E falar Ó Não deu certo Ó Deu bug Talvez Entre aspas É Meio que convence Mas é o convite Os caras vão rastrear Provavelmente seu e-mail Vão ver se você realmente Tá no Japão E tudo mais Então tá aí Esse é o Closed beta Tá Não é um Beta Tester Open E é isso Tá aí a falcatrua Que vocês podem Tá fazendo aí Se vocês tiverem endereço Mas mais situações Vocês sigam Né A página própria Do Pokémon Lá no No site Sigam também As notícias aí Pelo Pokémon Go Brasil Né Que é a página aqui Eu não sigo direto Então eu vejo Geralmente pelo Pelo grupo No caso aqui Eu acabei vendo Pelo grupo Que eu criei Se eu não me engano Deixa eu ver se é aqui Que é o Pokémon Go Brasil E eu vou compartilhar Aqui É Foi Ó Compartilharam por aqui O Lucas Souza Agradeço ele aí Compartilhou por aqui Então Né Com base No Facebook Com referência Com referência Beter Beta Beta Teste Pokémon Go E Japão Eu acho que eu não vou conseguir Achar nada aqui Ah Um dia atrás Só tem aqui as pessoas Pokémon Go Beta Anunciado Anunciado Blá 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 Mas vamos ver Um dia atrás Está todo mundo falando disso Go Live em Japão Outra região Comens Mas o pessoal está Simplesmente Se inscrevendo E vamos ver o que vai Acontecendo aí Certo? É uma febre mundial Vamos ver o que pode ocorrer Se vai dar certo Se não vai dar certo Né Mas a princípio é isso Ou até no próprio Até no próprio Google aqui Para ver se vai ter algum É Para ver se vai ter algum título Aqui Vamos ver se tem alguma Ah Já começou a Nintendo Blá 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 Mas imagens aqui Acho que não vai ter nada A princípio Beleza Então acho que no mais É isso Tem aqui o beta test Beginning of March E Ficamos por aqui galera Vocês fiquem com as imagens Pokeball Go Está chegando Né Como eu falei Que ele ia ser lançado Depois De março Finalmente aí os japoneses Vão ter essa oportunidade Então se você gostou do vídeo Não se Não se esqueça É para iPhone E Android Ou iOS Né Ou Android Então está aí Algumas imagens prévias Para vocês verem Como é que vai funcionar Na telinha E tudo mais O Charizard Ele é level 36 Blá 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 A questão Mapa Né Aqui é floresta Não tem a câmera Ligada Aqui como vocês podem ver O dispositivo E em breve Os japoneses Né Em algum canal japonês Que se inscreveu E tudo mais Vai estar Criando aí Certinho Bonitinho Bacaninha Para toda Essa galera aí Tá fazendo A inscrição E vamos ver Né Se Depois que lançar Em março Provavelmente Aqui em abril Já vai ter sido Lançado Para o mundo inteiro Depois do beta Ok então Muito obrigado Se inscreve no canal Siga aí a página Dá um curtir lá E é nóis Falou E fui E é nóis